Ele pode ser apreciado em casa. Alguns tomam para relaxar, outros para fazer uma pausa no trabalho. No Brasil, como em outros países, o café sempre teve caráter aglutinador e até ritualístico. Em 24 de maio é celebrado o Dia Nacional do Café, data carregada de força e história que passa principalmente pelo estado de São Paulo. A cafeicultura, por onde ela passou, ela levou riqueza e desenvolvimento. Voltando ainda mais no tempo, um dos mais tradicionais institutos de pesquisa na área de café foi fundado há 135 anos, em 1887, pelo imperador Dom Pedro II. Na época, carregava o nome de Imperial Estação Agronômica de Campinas. Desde a fundação até hoje, a pesquisa cafeira dentro do Instituto é muito forte. Porém, do pé à xícara são inúmeras etapas. E a pesquisa surge como aliada no processo de gourmetização desse tradicional hábito. Em 1932, teve início o Programa de Melhoramento Genético do Centro de Café do IAC. 80% do café utilizado em todo o parque cafeiro do Brasil tem origem nas variedades desenvolvidas pelo Instituto, que também é o maior banco de germoplasma do país, com algo em torno de 17 diferentes espécies. Nós estamos comemorando agora 90 anos do Programa de Melhoramento Genético do Café. Foram feitos inúmeros e inúmeros cruzamentos de plantas. A principal missão do Centro de Café é gerar novas tecnologias por meio de cruzamentos genéticos. É assim que nascem as diferentes cultivares utilizadas pelos produtores. Tudo isso se traduz em inúmeras opções de cafés, dos tradicionais até os gourmets. O nosso terreiro também serve para avançar principalmente o Programa de Qualidade, também no Laboratório de Biotecnologia, onde se trabalha a parte genômica do café. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo tem a cafeicultura como seu berço. Nossas instituições como Instituto Agronômico e Instituto Biológico nasceram justamente para estudar essa importante cultura fundamental para a história de São Paulo e do Brasil. Essas contribuições realizadas pela Secretaria ao setor da cafeicultura não são apenas históricas. Nossas instituições de pesquisa e assistência técnica estão também conectadas com aquilo que é sinalizado como tendência do mercado consumidor. O Instituto Biológico mantém na capital paulista o maior cafezal urbano do mundo em uma área de 10 mil metros quadrados. O IB desenvolve estudos relacionados ao controle biológico no café e a importância dos polinizadores. O Instituto de Economia Agrícola também gera indicadores econômicos cafeiros, que são fundamentais para a economia do Estado. Quando vemos as gôndolas do mercado repletas de opções, não imaginamos o cuidado prévio necessário com cada grão, que passa por um processo de pós-colheita e secagem. Então tem a questão da pós-colheita, que são cuidados na colheita e na pós-colheita, de grãos maduros, ou então até separação de grãos maduros e verdes, como também na parte da industrialização que faz a torra, diferentes graus de torra, para você conseguir diferentes produtos. Esse grão chega ao laboratório torrado e moído, pronto para o processo de classificação do café. Realizado por pessoas capacitadas para enumerar os diferentes sabores. Esse processo é fundamental, pois alerta quando a bebida é imprópria para o consumo. Então tem características diferentes que eu tenho que ensinar essas pessoas na minha equipe a perceber para conseguir então classificar. E inclusive perceber quando cai do tradicional para o não recomendável. Em questão sensorial, não existem melhores ou piores tipos de bebida. O que tem são diferentes momentos que podem ser compartilhados com uma boa xícara de café. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo Governo de São Paulo Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?